Fala galerinha do YouTube, o vídeo de hoje ele vai estar um pouco diferente, eu quero mostrar pra vocês uma experiência diferente que está acontecendo aqui, que é poder estudar e vivenciar com pessoas de outros lugares do mundo. Eu tenho colegas brasileiros, japoneses, chineses, turcos, angolanos, então é uma experiência diferente, como a gente está aqui vivendo o mesmo processo, a gente fica muito próximo porque tudo faz parte da mesma rotina e a gente acaba se aproximando dessas pessoas e fica uma convivência muito legal. Eu quero mostrar pra vocês um vídeo que representa isso, que é a despedida de um colega meu, o Alessandro, brasileiro, carioca, gente finíssima da melhor qualidade, ele retornou pro Brasil esse final de semana, ele era o melhor aluno da sala, ele gabaritou a prova, trocou de nível junto comigo, mas ele não pôde pegar a troca da turma porque ele está voltando agora. Então ele chegou aqui no nível beginner, que é o sabia nada de inglês, em 4 meses ele chegou no B1, que é o pré-intermediário, então fiquei muito feliz, a gente foi em um pub, sempre quando os alunos vão embora a gente se encontra em algum lugar pra comemorar, enfim. E aí a gente levou o nosso colega japonês, o Hiro, que é um guri bem novo, muito gente fina, coração enorme, a gente gosta muito dele, meio que peguei ele pra meu filho, então eu ajudo ele bastante. E esse vídeo representa o que é a experiência do intercâmbio, a proximidade com as pessoas, você aprender a conviver com pessoas diferentes, culturas diferentes, tudo em pró de um senso comum, que é aprender o inglês, que é viver fora, que é fazer um intercâmbio. Então a gente cantou uma música do Waze ali, que é bem conhecida, enfim, todo o bar cantou, era um show ao vivo, e depois teve DJ, enfim, um pub clássico aqui de Londres. E esse vídeo representa o que é a sensação, de tu viver essa experiência, de tu poder compartilhar com novos amigos, não são os mesmos amigos do Brasil, nunca vão ser, irmãos que a vida me deu, e que nunca vai mudar. Mas a gente acaba conhecendo novas pessoas de outros países, com jeitos diferentes, e a gente se aproxima da mesma forma, e a gente tá aqui com o mesmo propósito. Então é só um vídeo cantando uma música, mas ali dá pra ver a felicidade, expressa a emoção do que é viver um intercâmbio, e espero que se vocês um dia possam fazer isso também, vai ser uma experiência incrível na vida de vocês. Então confere o vídeo ali cantando, a música do Waze ficou muito legal. Vem comigo, tamo junto. 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 Música Música Música